Boa tarde, estamos aqui eu, o Vitor Ferreira, sentadinhos numa varanda, excelente, olha que barulhinho, né? Estamos num sítio em Tutinga, né Vitor? Isso aí pessoal, a gente tá em Tutinga hoje, a gente tá a 2km aqui da cidade, tá? 48 de São João Del Rey, onde é a sede de nossa imobiliária. 15km, a represa de Camargos, que vale a pena conhecer também, e uns 220km de Belo Horizonte. Esse sítio é muito interessante, são 1 hectare, 1,35 hectares, tá? Uma casinha muito boa que eu vou mostrar pra vocês agora, tem mais uma casa de apoio bem aconchegante, fica até o final desse vídeo que vai valer a pena. Que casa aconchegante, bonita, toda varandada em volta, olha, casa com telhadinho colonial, vocês vão conhecer por dentro, que gracinha que tá essa casa. E olha os fundos, né, essa vista pra serra. Ao lado aqui a subestação Furnas, né? A propriedade é toda bem cercada, tá? A gente tem trechos aí com 12 fios de arano, alguns palanques em alvenaria, outros em madeira, só com moirão bom. Muito agradável aqui. Vou mostrar a entrada aqui também, ó. O acesso aqui com o portão eletrônico, tá? Tudo cercadinho. Como eu disse, a gente tá 12 quilômetros da cidade, são 38 quilômetros de Labras e 48 quilômetros de São João del Rei. O Andrano também tá bem próximo da represa de Camargo, né? Exatamente. Cerca de 14, 15 quilômetros da represa. Olha o acabamento, né? Muito bacana, né? Ficou bem aconchegante. Bem rural, vamos dizer assim, né? Ficou. Uma casa com conforto de cidade, né? Mas com acabamento bem legal pro rural. O telhado tá muito bom. Olha a qualidade dos madeiros, do telhado em si. Essas janelas que, graças a janelas de madeira, bem abertas, bem amplas, a casa é muito ventilada, né, Diogo? Sim. Ficou bem espaçosos. Lembrando, galera, que o imóvel contém duas suítes, três quartos, um escritório. Vamos conhecer eles. Deixa eu ver se vocês virem melhor a copa. Então, aí, como o Diogo mencionou, os condos são grandes, tá? A casa tá muito caprichada, muito bem cuidada. Olha essa suíte. Olha esses espaços. Vamos ver a sua suíte, né? Com bols. Acabamento clarinho. Tá tudo bonitinho. Tá muito bem cuidada essa casa, gente. Vou mostrar desse ângulo aqui, o quarto, olha. Um Diogo em pé ali, dá pra vocês terem uma ideia de como é o Ibirante o quarto. Vamos aqui no setor da parte íntima da casa. Aqui, olha, um dos quadros que fizeram do escritório. Casa com laje, né? O piso aqui é muito bonito. Eu gosto de piso, claro, assim, também na casa, né? Pra dar esse ar mais... Clean, mais iluminado. Ah, lembrando que aqui, por exemplo, esse quarto, olha aqui, planejado pra cama. Inclusive, aqui o apagador está instalado justamente no planejado. Aqui, olha aqui. Mais uma suíte. Beleza, gente. Os banheiros, né, com esse acabamento mais branquinho, neutro, não tem nenhum, né? Então, lembrando que é um sítio de 13.500 metros, 1.35 hectares. A gente vai começar lá fora já, já. Agora o banheiro social. Vai, ele sempre com box, né? Espelho, uma vez emprelejado, né? E agora a cozinha. Cozinha também com esse acabamento clarinho. Tem um detalhe aqui do piso, pra fazer um... Dar um charme, né? Coz azulejadinho até o teto. Uma casa com muito conforto. E olha o tamanho dessa parte da varanda. Aqui no canto é a área de serviço. O pomar, né? Ele tá diversificado, ele tá espalhado em volta da casa. Então, a gente tem banana. Tem muitas árvores cítricas aqui, limão. Tem coco, anão ali. Boiaba. Tem um pé grande de manga. A água, o fornecimento de água, pessoal, é provido aqui da própria subestação de poço, né? Pro pessoal aqui, não tem custo. O proprietário vai fazer a ligação também de água da Copasa. Só pra garantia, né? Pra nunca faltar água. E internet. Aqui pega internet muito bem. Internet fibra ótica. Internet cabeada. Telefone, pega bem. Tá pra você que precisa estar conectado aqui. É perfeito. A gente tem cama. Tem um pézinho de manga ali pequenininho ainda. Jabuticaba. Realmente o proprietário tem um carinho com o local, né? Local muito bem cuidado, né, Diogo? Olha pra você ver como é que tá bem cuidado as coisas aqui. Vocês vão conhecer as outras repartições. Essa varanda aqui é sensacional. Aqui a gente tem mais a cobertura. Um paiolzinho aqui que tá ajeitadinho. Eu vou mostrar um lado pra vocês. Então a gente tem esse paiolzinho aí, ó. Quartinho, né? Tem um fogãozinho além ali no canto. A gente tem acesso aqui ou por fora, tá bom? Pra não atrapalhar a privacidade do pessoal. Eu não vou filmar aquele lado de lá. Como vocês viram, a gente tem alguns piquetes, né? Que o proprietário fez aqui, tudo cercadinho. Ele costuma colocar aqui na média de quatro cabeças, tá? De gado, bezerro, ele cria. Inclusive tira aí gado de 16 a 18 arrobas. Em época das águas, ele costuma colocar até 8. Deixa eu só dar mais um close pra cá. Vamos seguir por cima aqui, né, Diogo? Vamos lá. A gente tem mais uma casa de apoio, que é bem aconchegante também. A gente tem muda aí de pé de abacate. Como sempre, né, como o Diogo falou, muito bem cuidado. Olha o zelo do proprietário com o lugar. Não é só essa parte de baixo aqui? Sim. O chiqueiro aqui, ó. Bem coberto. Acabou. Vou dar mais um close a casa aqui enquanto ele abre. Então, o chiqueirinho. Cobertura colonial. Olha o lado aqui, o galinheiro também, ó. Muito ajeitadinho. É um passo de nossa, né? É. Tá com um alambrado aí. Com esses pilares de alvenaria. E ainda é murado lá de baixo, porque tem um curralzinho lá de baixo que a gente vai mostrar. Essa parte aqui, ó. Ele acabou usando de paiozinho também. Uma curiosidade que o proprietário estava falando. Ele mora aqui há 63 anos, né, Diogo? Sim. E ele plantou essas árvores de paineiro aqui com 9 anos. E valeu a pena, né? Valeu a pena, né? Olha como é que enriqueceu aí o quintal. Aqui a gente tem uma árvore de pau de óleo. Eu acho que vou filmar aqui embaixo esse curralzinho, Diogo. Sim, vamos lá. Vou descer a câmera um pouquinho. A gente não é todo setado, viu, galera? Cerca aí de 12 quilos de arame. Aqui, ó. A cinturinha de curral, como eu disse, ele já criou até oito cabeças aí. Inclusive, tem até o embarcadorzinho aqui, ó. Vamos subir primeiro agora, ver a casa ali de apoio. E aí, a gente passa ali embaixo aqui no terreno, pra ver que ele vê ali. Naquela mata, gente. Naquela mata ali embaixo, encontra duas aguadas, né, Diogo? Sim. Então a gente tem uma água dessa ali. O proprietário também já pensou em fazer captação de água dali. Mas como ele está bem atendido de água, ele não... É uma curiosidade, né, Diogo? É. Estou filmando aqui, pode reparar, a serra lá é muito bonita. Realmente, na filmagem, não tem que se dar pra captação, o local não é mais... Deixa eu tentar dar um zoom aqui. O lugar é muito legal. É muito bacana. Realmente, porque você está conectado com a natureza, né? É. E com acessibilidade, né, urbana. E tu tinha aí, você... Dois quilômetros, como eu falei, você vai encontrar supermercado, farmácia, açougue, escola. Então é um lugar muito bom pra quem quer esse... Esse sossego do campo, mas tem que criar os filhos, né, estudar. Não pode estar totalmente isolado. É ideal isso aqui. Então aqui a gente entrou, é coberta lá. A gente tem uma varanda desse lado. O telhado dessa casinha está muito bom também. Aqui no chão é vermelhão. O teto não tem um forro, mas como eu disse, olha que telhado novo. Muito bom. A pecha d'água está aqui dentro. Você pode estar instalando o forro, né? Vamos começar dos quartos aqui, ó. Tem duas camas nesse quarto, pessoal. Simples, mas bem aconchegante. Aí, escutaram o jogo? Aqui, inclusive, o filho do proprietário gosta de vir estudar aqui, ó. Vou colocar o cantinho muito bom pra concentrar. Olha que vista da janela. Casinha pequenininha, funcional e aconchegante. Banheirinho, simples. Cozinha também, tudo simples, né, como a gente diz, mas... Como sempre, muito aconchegante. E eu acho que, inclusive, essa casinha também merece aqui, ó. Um telhadinho na parte de baixo, né? Uma varandinha. Aqui, área de serviço, inclusive. Fazer um lugar gostoso também pra colocar uma cadeira. Conteplar essa serra maravilhosa. A gente tá próximo também de carrancas, né? Muito bom pra por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal é isso aí né pessoal que vem a caráter né a gente não mencionei o jogo a gente tem um palmarzinho aqui com algumas cítricas né acho que é limão a grafia do terreno também é muito boa né é tem um plano praticamente sim a gente tem espaço para preserir a criatividade ainda fazer muita coisa aqui viu olha a gente não tá numa época de água né a gente tá na época mais seca e olha como é que a braquiária tá verdinho né é bonito de ver aqui ó a folha para mostrar de perto aqui aqui ó a gente tem um vizinho proprietário formou gente muito tranquilo tá é bom ter isso né um vizinho do lado de confiança para a gente tranquila para talvez quando olhando para gente né é alguém com quem você possa contar essas mudas aqui embaixo tá essas plantas crescendo com todas ativas viu e aqui não é o pomar os proprietário resolveu aborizar mais um pouquinho aqui não sei se vocês estão escutando a água em mas aqui na época de nas águas né fica cheio e agora que eu vi ali olha só colocou uma mesa embaixo que não é e aí aqui ó aqui ó e aí e aí é o e aí 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 Então, a proposta desse sítio também é essa, né, pessoal? É um sítio de lazer, um lugar para descanso, né? Mas que tem possibilidade, sim, para você estar plantando, para você criar um gado, né, de forma, né, recreativa, vamos dizer. Dá para viver uma vida no campo, né? Ter suas criações. Não consegui mostrar as galinhas para vocês ali. Vamos tentar chegar mais perto. Então, pessoal, acompanhando a cerca, olha, dá para ver como vai longe, né? Deixa eu chegar de cá para vocês verem. Aqui eu acho que vou conseguir dar uma perspectiva boa. Então, olha lá, do Diogo ali, essa cerca passando atrás dele, a mata, sobe o muro de pedra, aí lá em cima na rua, a cerca vai descer, descendo, e vai até lá na ponta. E aí vem em linha reta, até encontrar aqui novamente onde a gente começou. Então, a gente tem, sim, um espaço significante aqui. Espaço muito bom. Espaço muito bom. Vamos lá. O secretário fez um bebedouro aqui com uma caixa d'água, um bezerro e as galinhas ali. O secretário fez um bebedouro aqui com uma caixa d'água, um bebedouro aqui com uma caixa d'água. Está gordinho. Realmente o estilo do Victor está de fazendeiro. Realmente o local aqui da Passa é muito bem aproveitado. Com certeza. Já está sendo e dá para fazer muito mais. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Pessoal, então esse foi o site de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É o sítio ideal para quem quer acessibilidade, né? A gente tem asfalto até a porta, pertinho da cidade de Tutim, onde você encontra farmácia, supermercado, açougue, tudo o que você precisa, escola para os seus filhos, local seguro, a gente tem uma boa vizinhança aqui, é um sítio que você pode, inclusive, criar gado, tem uma casa muito aconchegante. Topografia excelente. Então, para você que está procurando tudo isso, esse pode ser o imóvel ideal para você. E vai ser um prazer trazer vocês para conhecer também. Tente em contato com a gente, pelo descritivo que vamos deixar abaixo, e a gente já só visita. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Galera, o bastidor ninguém mostra, né? É bufana aqui, para andar nesse terreno inteiro. Vai para você ver. O bíblio terreno para cá, tá vendo? Eu quero ver se ele vai postar isso aí nos bastidores do vídeo do YouTube, tá vendo? É. Ah, tá vendo? Estamos cansados. Cansados. Cansado.